Olá, muito boa noite pra você, uma ótima noite pra todo mundo. Começa agora mais um Terra Viva de Beona TV. Vamos juntos acompanhar as principais notícias da nossa pecuária. E olha, apesar dos desafios em relação aos custos de produção, o Brasil quer aumentar as exportações dos lácteos e abrir novos mercados. Este assunto foi um dos destaques no último dia do 9º Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite, que reuniu profissionais do setor e os detalhes a gente confere agora na reportagem. Durante o Congresso, o Ministério da Agricultura apresentou novas atualizações regulatórias para os lácteos, focadas na segurança jurídica, tanto para quem produz, quanto para quem consome e fiscaliza os produtos. E também, né, pra ter sempre um produto com padrões, seja sensoriais, fisico-químicos ou microbiológicos atualizados. E também a clareza, né, do que tem de composição daquele produto. Então a gente tem toda essa legislação aqui de leite condensado, que foram sendo publicadas de 2018 até o presente momento, além das normas que a gente tem que estão indo, ou estão saindo de consulta pública ou estão entrando em consulta pública. Este ano, o Brasil já embarcou lácteos para mais de 70 países. Até agosto, os 10 principais destinos corresponderam a 80% do volume, sendo eles Argélia, Chile, Argentina, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, Rússia, Paraguai, Taiwan e Filipinas. Para avançar cada vez mais nas exportações de lácteos, alguns pontos são necessários. E enxergar que o mercado internacional é via de mão dupla, foi um fator apontado como fundamental pelo diretor executivo da Associação Brasileira de Laticínios. E aqui é importante dizer isso aqui. O mercado internacional é via de mão dupla. Não tem como você se blindar, se fechar e querer exportar. Isso não existe. Então, você tem que comprar e tem que vender. Se você vai comprar mais ou vender mais, vai depender da sua competitividade, da competitividade do seu produto lá fora. Os participantes do Congresso ainda contaram com palestras e minicursos focados no desenvolvimento da qualidade do leite. Estivemos aqui nesses quatro dias, em Goiânia, com um evento muito produtivo, em torno de 700 participantes, discutindo aí muitos temas importantes sobre a qualidade do leite. E a gente encerra o nosso Congresso com muita satisfação, porque nós abordamos temas de extrema relevância nesses três dias de Congresso, temas relacionados desde a fazenda, da produção de leite, até o consumidor. Então, passamos pela indústria, pelos órgãos fiscalizadores. Então, foi muito importante esse Congresso aqui em Goiânia. E no mercado de insumos, o destaque dessa semana é o andamento da primeira safra do milho. E quem traz os detalhes para a gente é o Pedro Gonçalves, da Scott Consultoria. Olá a todos que nos acompanham. Sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Vou trazer para vocês hoje um pouco da situação da safra, da primeira safra, safra de verão, que acontece aí nos últimos meses deste ano. Já se iniciaram os trabalhos de semeadura. Também em relação a um pouco das exportações de milho. A primeira safra de milho também. Bom, as preocupações com o clima, em relação a essa primeira safra, fizeram com que o produtor acabasse adiantando os trabalhos a campo nas principais regiões produtoras dessa primeira safra. Onde a estimativa de plantio dessa safra de verão seja de 4,2 milhões de hectares cultivados com milho. Um aumento de 12,8% em relação ao ano anterior. Rio Grande do Sul e o Paraná são os dois estados, dois dos principais produtores dessa primeira safra. E eles já estão com 35% da safra já semeada para o Rio Grande do Sul, 32% da safra também já semeada para o Paraná, da área semeada total. Quanto ao Rio Grande do Sul, espera-se uma área de cultivo de 831,7 mil hectares de plantio, para o Paraná, a área de 406,4 mil hectares de produção. Ambos registrando um aumento em relação ao período anterior. E quanto à semeadura, ambos estão a 10 pontos percentuais adiantados em relação ao mesmo ano, ao mesmo período do ano anterior. E também a primeira safra de milho acontecendo no Paraná, começaram também os trabalhos em relação à safra de soja, o plantio de soja, onde 6% da área estimada de plantio de soja no Paraná já está em algum processo de semeadura. Quando pensamos em relação à exportação, a exportação brasileira vem atingindo recordes. A gente viu o período de agosto de 2022 como o mês com o maior volume do cereal já exportado. Em setembro de 2022, a expectativa é de que esse volume seja superado, onde até a terceira semana desse mês, 3,7 milhões de toneladas já foram exportadas, um volume 30,8% maior do que o mesmo período de setembro de 2021. A demanda crescente em meio a essas crises globais que eram acontecendo, a guerra russo-ucraniana, acabou afetando um pouco a oferta mundial do grão. Isso acabou colocando o Brasil como um grande player. E também a expectativa de menor produção para alguns dos principais produtores do grão, como Estados Unidos, China e alguns países da União Europeia. tenha colaborado um pouco para que essa manutenção da exportação brasileira acabe atingindo esses níveis recordes. Por hoje era só, pessoal. Muito obrigado. E chegou a hora da nossa coluna Mercado Futuro, que hoje traz um retrato dos mercados do milho e do boi gordo. E quem explica o panorama para a gente é o Douglas Coelho, da Radar Investimentos. Olá, amigos do canal Terra Viva. Aqui quem fala é o Douglas Coelho, eu sou sócio da Radar Investimentos. Hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de milho e de boi gordo. Bom, pelo lado do milho, a gente teve poucas movimentações no mercado físico paulista. Tanto os consumidores quanto os vendedores adotaram posições mais cautelosas. Os consumidores não têm comprado volumes a ponto de fazer estoques. E os vendedores, os produtores, também estão mais contidos. Isso é natural, passado a pressão da colheita e na semana que antecede também as eleições, os participantes não tomarem grandes posições ou não negociarem volumes mais relevantes. Então, a gente tem visto preços de lado na maior parte do estado, com referência ao redor de 83, 84, aqui em São Paulo. Quando a gente olha para o boi gordo, a semana terminou mais pressionada em relação a preços, pressionada para baixo, do que iniciou. O que a gente viu? A gente viu preços de balcão em São Paulo ao redor de 285 e 295. Boa parte dos negócios acontece em 290, com o fluxo também travado. Uma porque o pecuarista reluta em entregar os animais abaixo de 285. E outra porque a indústria está com escalas relativamente confortáveis em boa parte do estado. A outra notícia também relevante veio para o lado das exportações. A gente tinha um volume projetado para o mês de setembro, mais próximo de 200 mil toneladas. E houve uma desaceleração na última semana divulgada pelo MDIC. Então, a nossa referência aqui para um volume projetado, exportado de carne bovina do Brasil em setembro, hoje está mais próximo de 185. O mercado ainda bem travado, mas sem dúvida as escalas são um ponto maior de atenção. Quando as escalas mostrarem algum encolhimento ou alongamento, os preços devem responder com maior vigor a esse movimento. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Contem conosco da Radar Investimentos e um forte abraço. Até mais. Um abraço, Douglas. Muito obrigada. Até semana que vem. A gente vai fazer agora o nosso primeiro intervalo e já já voltamos com a nossa entrevista do dia. Hoje vamos saber os resultados do projeto Zebu Carne de Qualidade. É já já. Fique conosco. Já estamos de volta com o nosso Terra Viva Debeona TV e vamos direto para a nossa entrevista do dia. A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu acaba de apresentar os resultados finais do projeto Zebu Carne de Qualidade. Realizado na Fazenda Experimental da ABCZ em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o projeto avaliou mais de 100 bovinos entre junho de 2021 e julho deste ano. Sobre os resultados desta edição, eu converso agora ao vivo com o zootecnista André Pastore, coordenador técnico da Premix. Muito boa noite, André. Bem-vindo aqui ao nosso Terra Viva Debeona TV. Boa noite, muito obrigado. Agradeço demais. É um prazer estar participando novamente aqui do programa com vocês. A honra é toda nossa, viu André? Bom, o Zebu Carne de Qualidade é o maior programa de avaliação da carne brasileira. Antes de falarmos dos resultados, conta um pouco para a gente da edição deste ano. Quais as raças que foram avaliadas e se houve diferenças aí entre as edições anteriores e essa? Tá. Bom, o primeiro ano desse programa aconteceu com a raça Nelore. Eram animais que vieram únicos exclusivamente de criatórios de animais tourinhos, P.O. Nelore, né? Agora, este ano, a BCZ achou por bem, né? Como ela é uma associação que representa todas as raças hinduínas brasileiras, este ano, o trabalho, o ano que eu digo, 21, 22, ele foi realizado com as raças Brahma, Tabapuan, Sindhi e Guzerá. Então, foram quatro grupos genéticos que foram avaliados nessa safra 21, 22. Perfeito. E as avaliações foram realizadas em três frases, em três fases, né, André? Conta um pouco para a gente aí como é que foi cada uma delas. Exatamente. Foram avaliados, né, como... de acordo com a avaliação do capim, assim como acontece em qualquer propriedade, o capim, ele tem uma avaliação no perfil nutricional, então nós dividimos a avaliação no período de águas e no período de seca e a terceira avaliação é a terminação no confinamento. Na verdade, a primeira avaliação é a de período seco, porque os animais são de esmama de abril, maio, aí eles iniciaram o projeto no período da seca, saíram das águas e foram para o confinamento. Perfeito. E só para a gente compreender, né, melhor, mais ou menos, quanto, qual o período, né, que dividiu cada fase, as principais diferenças, né, por exemplo, entre o período das águas para o período seco e até a fase de terminação. Elas foram 140 dias cada período, 140 dias de seca, 140 dias de período de águas, total de recria dos animais, 280 dias. Nesse período de recria foi trabalhado um protocolo nutricional específico para a recria desses animais, onde a gente consegue trabalhar uma taxa de lotação alta e produzindo a recria, fazendo os animais ganharem estrutura e deixando para a gente colocar o acabamento durante o período de confinamento. Então, é um protocolo que nós chamamos de R30, onde o objetivo é produzir pelo menos 30 roubas por hectare no período de recria e esse foi o protocolo utilizado no período de recria. E, na sequência, na terminação, aí, uma dieta de terminação específica para esses animais, para um ganho moderado até, porque tem uma avaliação de eficiência alimentar no meio e a gente não poderia estar fazendo uma dieta, digamos que mais quente para esses animais. Tá certo, André. E eu gostaria que você falasse um pouco mais para a gente também sobre a nutrição aí nessas diferentes fases. É um fator determinante para o resultado do projeto. Exato. De maneira geral, os animais tiveram um desempenho médio de 650 gramas, onde foram, no período seco, 567 gramas, no período de água, 733 gramas. Mas, lembrando sempre que o que importa é o ganho por área e não o ganho individual, né? Que a gente, o objetivo nosso seria produzir as 30 roubas por hectare no período de recria. Nessa recria, a gente produziu em 280 dias, que é menos que um ano, a gente conseguiu produzir 32 roubas e meia por hectare, trabalhando o protocolo R30, que é o quê? O proteico energético, que ele é específico de acordo com a qualidade do capim e a quantidade ofertada variou de 0,3% a 0,5% do peso corporal dos animais, que vai ser de 1 kg até 1,5 kg, 1,6 kg, mais ou menos. E no período de seca, nós fazemos a complementação da necessidade de volumoso que o pasto não tem para entregar via silagem, né? Então, a gente faz o efeito substitutivo do pasto com silagem, conseguindo manter uma boa lotação das águas, manter mais ou menos a mesma lotação das águas na seca. No período de águas, a gente também estimula a produção de pasto via adubação. Inclusive, houve a necessidade de colocar animais de repasse que não estão nessa conta para poder fazer o manejo de pasta adequado. Então, na verdade, a gente acabou trabalhando com 104 animais, mas aproximadamente quase 50 animais de repasse nessa área toda. Só vou dar um spoiler aqui, mas para o giro 22, 23, os animais já entramos com uma quantidade maior de animais. Já entramos com o volume porque no ano anterior com o Lelore também houve a necessidade de animais de repasse pela eficiência que é esse projeto de recria e o quanto ele pode entregar para o produtor, que é justamente o objetivo desse projeto, carne de qualidade e com sustentabilidade. Tanto no período de recria quanto no confinamento, não é usado nenhum tipo de antibiótico e de onóforo como melhorador de desempenho. Nós usamos um aditivo que a Premix trabalha, que é o aditivo fator P. Nós já temos mais de 20 anos no mercado com esse aditivo. Ele é um aditivo aprovado pelo IBD, composto de probióticos e prebióticos, onde a gente consegue estimular a produção ruminal e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Maravilha, André. E você já antecipando aí para a gente informações do próximo ciclo do projeto. E para a gente finalizar, eu gostaria que de uma forma geral você desse qual avaliação de vocês desta edição do projeto Zebu Carinho de Qualidade. Olha, assim, esse projeto, essa safra 21-22, ela desempenhou muito bem. O projeto é um projeto que mostra ser um projeto muito seguro e que mostra o potencial produtivo que tem, de fato, as raças ebuínas. Elas estão... É a base do mercado e elas conseguem serem extremamente produtivas, eficientes e produzindo carne de qualidade. Quem tiver interesse em trabalhar e estudar mais esses números, eles estão todos disponíveis ao público no site da ABCZ e também no site da Premix. Maravilha. Muito obrigada, viu, pela sua participação, pelas informações aqui no nosso programa. Ótima noite, ótimo final de semana e até uma próxima oportunidade, André. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. A gente vai fazer agora um rápido intervalo. Já já voltamos com as informações do Boi Gordo, fechamento das cotações nesta sexta-feira. Até já. Já estamos de volta com o nosso Terra Viva Debena TV. Chegou a hora da gente falar sobre o fechamento do mercado do Boi Gordo. No balanço da Escó de Consultoria, foram apuradas mudanças em apenas seis das 32 praças pesquisadas. Vamos acompanhar no mapa. Começamos a lista de variações de hoje em Minas Gerais. Na região norte do estado, a alta foi geral. O boi arribou para 268 reais e a vaca para 258 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Já no sul mineiro, o boi foi para 272 reais. Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, o boi está valendo agora 266 reais. No norte do Mato Grosso, o boi arribou também para 256 reais. E agora a gente vai para Paragominas, no Pará, onde o boi passou a valer 263 reais. A única queda do dia aconteceu no Espírito Santo. Por lá, a fêmea tropeçou para 258 reais. E a gente encerra a lista de hoje em São Paulo com estabilidade. Tanto em Barretos quanto em Aracatuba, o boi vale agora 276 reais no prazo de 30 dias. E o BNDES está revisando uma lista interna de requisitos socioambientais para a concessão de empréstimos a frigoríficos. E algumas mudanças importantes podem vir por aí. O Gabriel Estrela tem mais informações. A revisão dos requisitos socioambientais pelo BNDES trata das exigências fundamentais para a concessão de crédito aos frigoríficos, mas para determinadas operações. O banco avalia retirar as exigências do monitoramento de fornecedores indiretos de gado e substituí-las por outros requisitos, como por critérios de emissão de carbono. O Ministério Público Federal foi consultado apesar de não ter obrigações relacionadas às regras internas do banco. O MPF não concordou com todas as sugestões e defende aumentar o rigor dos requisitos para operações de crédito. Apesar dos critérios voltados para o mercado de crédito de carbono que visam a preservação do meio ambiente, a estocagem de dióxido de carbono ao solo, o banco cogita não cobrar dos frigoríficos o bloqueio de fornecedores terceiros com áreas sobrepostas a áreas ilegalmente desmatadas, unidade de conservação e terras indígenas. As regras que exigem a rastreabilidade total do rebanho dos frigoríficos até por terceiros foi estabelecida em 2009 com prazo para cumprimento total em 2016. Mas, segundo o BNDES, até hoje nenhum frigorífico atendeu a meta. Apesar disso, grandes empresas atuam para implantar tecnologias como o blockchain para aprimorar a rastreabilidade de suas cadeias, incluindo a do rebanho de terceiros. Para pequenos e médios frigoríficos, as tecnologias ainda de rastreabilidade são muito custosas e, por isso, o banco quer flexibilizar ainda mais as regras de crédito para esses frigoríficos. A discussão da rastreabilidade não é recente para o setor, mas existem desafios como o acesso a dados das guias de trânsito animal por parte de órgãos estaduais como também a regularização fundiária. E o nosso Terra Viva de Bionatv de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência durante toda esta semana. Mas a gente volta segunda-feira com o programa todo novo para você a partir das 7h25 da noite. Uma ótima noite para você, excelente fim de semana, bom voto no domingo e até segunda. Tchau!